No mês de agosto, dentre todas as crenças e superstições que acercam este mês, tem uma coisa que vale a pena esperar, gente. Estamos falando da liquidação. Que maravilha, né? Quando você pode comprar peças incríveis com preço excelente e ainda na liquidação. Então vem comigo porque hoje teremos mais um Ser Estilosa Gastando Pouco com as peças liquida da Digasp. Bora lá! Bom, durante todo o primeiro semestre, eu trouxe para vocês aqui vários looks incríveis dentro do nosso quadro Ser Estilosa Gastando Pouco. Você sabia que lá na Digasp tem uma mega liquidação no final do semestre? Isso mesmo! Então corra já para o site da Digasp, porque tem descontos de até 50% off. E é claro que eu separei alguns looks hoje para mostrar para vocês e vocês se inspirarem. E se quiser já correr lá no site, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que eu deixei tudinho para vocês. Mas vamos falar de tendência, que é para isso que eu estou aqui. Bom, a primeira ideia que eu trouxe para vocês, que é algo que está muito em alta e agora nos dias mais geladinhos nós usamos muito porque é confortável. Várias famosas apostam nesse visual, que é a ideia do tricô angorá. Para quem não sabe o que é o tricô angorá, é esse tipo de tricô que tem esse pelinho, que lembra mesmo? Um coelhinho angorá, um gatinho angorá. Olha que fofo, gente! E o toque dessa peça é maravilhosa. Com aplicações de pérolas e brilho. Gente, cada detalhe desse deixa o seu visual muito mais elegante. E aí, além de ser o tricô angorá, que passa esse visual mulher cara de rica, temos a opção também desse visual monocromático, que foi algo que eu trouxe para vocês. E olha o tanto de famosa que aposta nesse look. Olha esse look da Juliana Amor, que linda, gente! E ela tem mais de 60 anos e colocou sim uma cor vibrante, um visual da mesma tonalidade, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Nesse look que eu montei, repare que eu estou com uma calça jeans, porém uma calça jeans nesse índigo blue mais fechado, que conversou com a tonalidade do meu tricô, assim como a tonalidade do meu calçado. Que esse calçado, olha só, é estilo um escarpana, esse sapato muito bonito, do bico afunilado e esse saltinho quadrado, que é mega confortável. Aliás, já para tudo, aproveite para comentar aqui nesse vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário, se você é novo ou nova no canal, já se inscreva. Aqui no YouTube nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Agora, já que o tricô angorá é algo que várias famosas estão apostando, que tal você mudar também apenas a blusa e manter a calça, gente? Essa é uma sugestão, uma dica ótima para você que se queixa que não tem roupa no armário. Repare que com uma calça nesse índigo blue mais fechado, você consegue facilmente transitar de um visual elegante, como foi esse primeiro que nós mostramos, para um visual mais despojado, mais descolado, mais jovial. E repare que nos pés eu coloquei esta bota linda, que é um coturno, que está muito em alto coturno, com essa aplicação de pelugens. Tudo isso faz o seu visual ficar mais moderno, mais interessante. E aí já me perguntaram aqui no canal do YouTube, se é possível colocar uma bota com a calça e a barra dobrada. Sim, gente! Aliás, essa é uma sugestão para você que se sente incomodada com a calça por dentro da bota. Dê aquelas duas dobradinhas. Bom, essa segunda produção, eu coloquei este tricô, que também é angorá, esse pelinho macio, gostoso, uma peluja indiferenciada, porém, ele tem esta brincadeira das listras, as listras na horizontal. Você que é uma mulher mais elegante, que tem aí uma pegada mais sensual, que tal escolher este lindo vestido, que também está na promoção lá no site da AdGasp, e que é uma tendência forte, e um grande coringa aí no seu guarda-roupa. Dá uma olhada que este verde é uma cor linda e muito democrática, que cai bem aí em várias tonalidades de pele. Ele é um vestido de manga longa, porém, eu sempre sugiro que você dê essas puxadinhas aqui no antebraço para deixar essa peça mais moderna, mais jovial. E ele ainda provoca esta manga bufante, que deixa aí esse movimento muito bonito, tá vendo? Aqui nesse look, eu escolhi também uma bota coturno, porém, agora, puxando para a tonalidade do marrom, ou seja, esse café mais fechado. Aliás, gente, o verde musgo mais fechadinho, ele sempre vai conversar muito bem com todas essas tonalidades mais fechadas. Café, terracota, e pode usar sem medo, que trará aí um visual diferenciado para o seu look. Pensando nisso, eu até me joguei numa segunda opção, com o Maxi Cardigan, que este tipo de Maxi Cardigan em suede é algo também coringa no seu guarda-roupa e tem que ter. Repare que eu coloquei ele também nessas tonalidades de marrom e ajudou aí a deixar esse visual mais interessante, trazendo o olhar para o centro do corpo. Essa é uma dica ótima para quem está acima do peso e se sente mal na hora que coloca um vestido muito apertado. Quando você joga aí um casaco, um colete, você consegue disfarçar aquelas imperfeições e trazer o olhar para o centro do seu corpo, ajudando a alongar aí a sua silhueta. Falando em alongar a silhueta, o colar também é um grande aliado nosso. Que no caso, se você está com um vestido muito ajustado ao corpo, no momento que você joga um colar mais comprido, ele também proporciona esse visual, deixando aí você mais longe de linha. E vem cá, respondendo algumas perguntas que vocês sempre me mandam, tanto aqui quanto no Instagram, vamos falar um pouco do look confstyle, o que vem a ser esse confstyle, aquela ideia de calças de moletom, usar tênis. Isso que já estava vindo muito forte aí no mundo da moda e pós-pandemia tomou uma proporção gigantesca. Aqui nesse look, eu escolhi esse lindo terno cinza com essa brincadeira de listras. Uma aplicação ali de dourado, off-white, que deixou essa peça muito sofisticada. Na parte de dentro, eu escolhi esse lindo tricô de gola alta, também no off-white, conversando ali com as tonalidades presentes neste terno. E na parte de baixo, essa calça de moletom, que é um espetáculo confortável, e dá para você usar sim, num dia em casa, tranquilinha, ou dá também para você montar uma produção bem fashionista, como eu fiz aqui neste caso. E nos pés, eu estou com esse tênis off-white maravilhoso, que tem toda essa brincadeira de dourado também, que deixa essa peça mais sofisticada, fazendo aí essa brincadeira high-low, e transitando muito bem nas tendências que estão em alta para a temporada. Meus amores, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, alguns looks promocionais que eu peguei ali no site da Digasp. Se você quiser garantir o seu, não perca tempo, corra já no site, que está aqui na descrição desse vídeo. E claro, eu te espero daqui a dois dias, aqui no nosso canal do YouTube, e lá no meu Instagram. Se você ainda não segue a Digasp, corra lá também, que o arroba deles está aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.